Música É uma iniciativa, como você disse, que pensa de fato o futuro. É a chance que o movimento sindical tem, através do programa de formação, plantar uma semente de uma sociedade mais justa e igualitária, conversando, educando os seus dirigentes, para que possam pregar lá no futuro aquilo que é o melhor para o trabalhador.